Você sabe que a gente tem aqui na França, aqui em Paris especificamente, preços diferentes de bilhete de acordo com a distância que você vai. E tudo isso se dá devido às zonas. Você tem zonas diferentes. Por isso que o bilhete vai custando mais caro. Vem entender aqui um pouco dessa divisão para ver se o local que você vai ficar pertence à zona 1, 2, 3 ou 4. Porque afinal de contas, tem muita gente encontrando hospedagem barata na zona 3 e às vezes vale a pena. Na estação que eu estou, tem esse mapa gigantesco aqui que está refletindo tudo, mas eu vou mostrar para vocês então. Aqui está a zona 1, a zona 2, a 3, a 4 e a 5. Então a zona 1 praticamente é Paris intramuros. Tudo que a gente conhece como centro de Paris vai estar aqui. A zona 2, ela já é um pouquinho mais os limites de algumas linhas de metrô que a gente tem. Então, por exemplo, o final da linha 4. Quando você vê o mapa de Paris no Google Maps, é como se isso daqui fosse a borda periférica, o Le Boulevard Periférique, que é uma borda amarela que vai ter contornando toda a cidade. E aqui começam as regiões, as cidades que se aproximam mais. Depois a gente vai ter a zona 3, a 4 e a 5. Quem que está na zona 5? Temos Disney e temos o aeroporto Chardegola. Então o aeroporto Chardegola e a Disney estão na 5. Quem que está na 4? Na 4 a gente vai ter aqui a ponta do R.O.R.A. Boissy-Saint-Légis. Mas nós temos aqui, atenção, aeroporto d'Orly. O aeroporto de Orly está na zona 4. E a gente tem também Versalhes. Versalhes, tanto chegada pelo L quanto pelo C. Pelo R.O.R.C. e pelo trem L. Nessa ponta aqui da zona 5, nossa, a gente tem aqui coisas que vão bem além. Olha só, Vernon, que é para onde vai para Giverny, está fora da zona tarifária. Por isso que tem que comprar um bilhete à parte. Mas, Poissy está dentro da zona tarifária. Sergi está dentro da zona tarifária. Pontuase, que é uma cidadezinha muito fofa, está dentro da zona tarifária. E aqui é para ter também Oversurhuase, que é a cidade onde Van Gogh passou os seus últimos dias. Está também na zona tarifária da RTP. Então, quando você compra o passe na Vigo semanal, Tutsona, quer dizer que você vai conseguir caminhar por todas essas aqui. Somente o passe Navigo Jours, que é para um único dia, é que ele é Composer par desonat. Você vai adicionando. Então, o Navigo Jours, você pode comprar só para a zona 1, a 1 e a 2, ou a 1, a 2 e a 3. Então, quando você for reservar o seu hotel, se você sair da zona 1 e reservar na zona 2 ou até na zona 3, fique o mais próximo possível das linhas. Porque essa linha aqui vermelha é o R, e o L é a linha de trem que vai direto para Saint-Lazare. E aí você se conecta com todos os metrôs de Paris aqui praticamente. É uma ótima forma, é uma ótima opção, tá? Se conectar, ficar perto das estações que são da linha J ou da linha L. E aí você vai conseguir se conectar bem, não vai perder tanto tempo em transporte, vai conseguir chegar rápido no centro da cidade. Vamos lá para uma pequena aula de francês com o alfabeto. Olha só, quem diria que com o réseau de transporte oferecido por Ile-de-France Mobilité, a gente poderia aprender a falar o alfabeto. Olha só como é importante, porque as letras são designadas para dois tipos de transporte, le train e le RER. Então aqui a gente tem R, E, R. E rapidinho vai ficar RER. Então para o RER nós temos as letras A, B, C, D, E. E para o TRAN, le TRAN, nós temos A, J, K, L, N, P, R, U. Para o metrô ficaram os números. E a gente tem também para a letra, o TRAN, le TRAN, que associa a letra T mais o número. T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T11, T13. E de números então faltou o 12 e o 14 para poder a gente completar, porque daí tem todos os números aqui para vocês. Então vamos lá repetindo aqui. O TRAN, ele vai para mais distantes, linhas mais distantes, e daí você também faz por letra. O RER é o que a gente usa para ir. O A, o RER A, on vai à Disney. O RER B, os aeroportos. O RER C, à Versailles. E aqui o TRAN depende da região que você vai. E o metrô é o que faz o central. Olha ali, isso aqui é um TRAN. Voilà o TRAN. Flúio moderno, enorme, direcção ermo-urbana. Essa é a linha G, ok? E essa é a aparência do TRAN, bem diferente da aparência do metrô. E diferente será da aparência do ROR. E essa é a importância da gente saber pronunciar as letras. E reparou que são algumas que são diferentes do português. A gente reforça então o som da letra E, que no português a gente fala E, mas no francês, no soletrado, fica E. Olha o formato da boca. Eu vou reforçar também o som da letra H, que vai ficar H. O som da letra J, que vira G. E o som da letra U, que ela tem os dentes encostando, a língua, perdão. A língua encostando nos dentes de baixo para fazer o biquinho. Fazendo o som do U. U. Ela encosta aqui e sai o som do U. Então repetindo as mais diferentes. Deixa a língua sempre encostando nos dentes de baixo. E a combinação para você aprender a pronunciar é o ROR. ROR. Para poder conseguir falar direitinho e perguntar as direções quando precisar.